Esta é boa Quanto escritos contaram quantas coisas volaram no silêncio, disse a Deus Quanto escritos contaram quantas coisas volaram no silêncio, disse a Deus Puxa aí Há pouco quando tem rosa Duas lágrimas falaram Há pouco quando tem rosa Duas lágrimas falaram Que velhas silenciosas deslizaram caprichosa Nos beijos falam-os-brão Que velhas silenciosas deslizaram caprichosa E nossos beijos falaram Bora Puxa aí Ainda bem que tu não viste Tornou-se o meu bem triste Chorou, sério, choreu Ainda bem que tu não viste Tornou-se o meu bem triste E a saudade aconteceu Vai roda Puxa aí Há pouco quando ficaram Que os olhos frisos nos viu Há todas o ano que está Que os olhos frisos nos viu Quantos serios contaram Quantas coisas rolaram A excelência de Deus Quantos serios contaram Quantas coisas rolaram A excelência de Deus Há todas o ano que tem volta Duas lágrimas falam Há todas o ano que tem volta Duas lágrimas falam De valentes silenciosas Desjeitaram o que é brichoso E nossos reis nos falaram De valentes silenciosas Desjeitaram o que é brichoso E nossos reis nos falaram Olá! Vem a mãe que tu não viste Por uma surra bem triste Chorou certo e choreu Ainda bem que tu não viste Por uma surra bem triste Essa não já aconteceu Bora! Música Música Agora está aí Vá balho Vá lá Agora quer saber o que é que vocês querem bailar Ora é esse mesmo Mais nada Toma aí Toma aí barulho Lajinha Diga Já vai Já vamos Essa parte Já vamos Essa secção Olha O que eu sei É que agora Namorar É que é bom Acabar Vamos lá todos Namorar um bocadinho Bora! Não tem puta É minha voz Não é uma amassada E enquanto tu não deixou Chequeira Só com pau de cabeleira O que é que a gente faz agora Namorar um bocadinho O que é que se faz? Nasce a provar o batom Mas não é mais qualquer coisa Nasce a provar o batom E da sua cantadora Perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora? 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 Nasce a provar o batom Nasce a provar o batom E da sua cantadora Perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? Nasce a provar o batom Nasce a provar o batom Nasce a provar o batom Olha, mas isto é assim A gente só pode demorar Está, espera aí, espera aí Está, espera aí Estela Vai lá Vai lá Agora aí está Ó pessoal Agora vocês não deixem ficar mal visto Porque agora eu vou tocar uma música Ali há aquele mocinho Que esteve aqui a tocar concertina Muito bem Aproveito Aproveito para pedir uma grande sala de palmas para eles Todos Espetaculares Muito animados Bem como manda lá Para o norte Não é verdade? É a gaita A gaita A gaita Deves ter uma gaita boa Ela só falava na tua gaita Então isto agora é assim Para vocês não virem aqui Dizer que os alentejanos São muito amulegas Não sabem na saruvira E são preguiçosos E dormem à soma do chaparro Agora vou tocar para ti O vira alentejano Conheces o vira alentejano? Não conheces? Mas vais conhecer Que isto é bom demais E agora vocês todos vão dançar Não me deixem ficar mal vista Com par sem par Toda a gente vai dançar Vamos lá O vira alentejano É bonito e engraçado Todos gostam de dançar Quando ele é bem tocado Dançando com alegria E sem haver um engano No alentejano No alentejano Não havia o quê? O vira alentejano Vira-te pra cá Vira-te pra lá Este vira é nosso O trigol e não há O trigol e não há Vira-te pra cá Vira-te pra cá Vira-te pra lá Este vira é nosso O trigol e não há Tira-te pra cá Vira-te pra cá A música do nosso vira É linda e apreciada Por isso não admira Se esteja tão desejada Teremos um pé bem batido Rodando sempre o peito Fazer o vidro mais querido Do nosso alentejo Vira-te pra cá, vira-te pra lá Este vidro é nosso outro igual e não há Vira-te pra cá, vira-te pra lá Este vidro é nosso outro igual e não há Bora! E virou! O Vira-te pra cá O Vira-te pra cá É o único passado Todos gostam de dançar O adendo é bem importante Dançando com alegria E sem haver um engano No alentejo não havia O quê? O Vira-te pra cá Vira-te pra cá Vira-te pra lá Este vidro é nosso outro igual e não há Vira-te pra cá Vira-te pra lá Este vidro é nosso outro igual e não há Vamos lá! Vira-te pra cá E agora pra cá Vira-te pra cá Vira-te pra cá Vira-te pra lá Este ira é nosso, de igual não há Direto pra cá, direto pra lá Este ira é nosso, de igual não há Direto pra cá Vai lá, faz isso, faz isso Vai! 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 Música 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 Música